Caraca, mas não... Porra, tá maluco! Faz isso em você, pô! Bota no teu... Tá foi folhinho. Testem você, porque dói! Eu não posso danificar alguma peça? Pode, pô! Você pode danificar alguma peça e agora eu vou te responder isso no Warclass. Existe um limite de compressão da garra no Warclass, que são 450 kgf. 450 kgf. Geralmente você trabalha com peça rígida lá né então assim se você achar que está muito forte você regula a pressão mas ele não tem sensor que para não você para lá abrir e fechei agora se você der comando como funciona o manipulador igual esse aqui no Orchiclase se você mantém pressionado ele vai fechando de acordo se você dá um toque dois toques ele fecha direto esse fechar direto é o que você está falando ele vai fechar no sensor dele ele vai ficar esmagando em 450 kg força a tua pergunta é muito boa porque já aconteceram os incidências aconteceram